O HB tá reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz sãs Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alame abrindo de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alame abrindo de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada A fábrica do sucesso Estúdio Evans Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Não tô aqui pra te impressionar Impressionar, mas impressionante tu fez Eu era o mala do porta-malas Disparador de alame abrindo de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala do porta-malas Disparador de alame abrindo de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Aí já era, meu filho Me apaixonei E é isso Ao vivo Erick da Mídia O pagano estourado Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você Nunca mais vai ser Você teve a sua oportunidade, meu filho E você não deu valor Chora, menino Seito Costa Repertório novo Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria com brasa Olha como eu tô O mundão girou O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você Nunca mais vai ser Quem perdeu Quem perdeu foi você Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o outro Costa Você só encontra uma vez Repertório novo Minha filha Eu quero você Pra amar o resto da minha vida Eu sou o Heitor Costa A qualidade dos seus paredões Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remetado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo, bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Falando fluente, mentir três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bonde Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não vou dar e o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Oh, oh, oh E sobre o amor só tenho a coisa de ser Éh, e sobre ser feliz E sobre o amor só tenho a coisa de ser A pior coisa da vida é a gente amar Alguém que já é de outra pessoa Cê então gosta, apaixonando seu coração Repertório novo, meu filho Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Da oposta onde você deixou seu carro Com o celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato com o amor Foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer, confere o incêndio Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Aí eu lembro dela, meu filho Quem? Quem? Esqueci o nome dela E antes de descer Confere o incêndio Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Filho do sax A qualidade dos seus paredões Estoura no verde É Esse é o Pupurri do HC Quem não aguentar, meu filho Estoura Tá batendo o paredão Almeida É Ela no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo, louco Tô, liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai, louco Tô Diz quem eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela, louco Tô Só quero Mais um beijo Pra roxar, meu filho Minha filha Vai É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve o não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer O HC você largar Não vá se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é pra sempre E no pé E no pé O HC você larga E no pé E no pé E no pé E no pé Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite no dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Cê me beija e minha boca estranha Meu carinho parece que arranha Teu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Cê me beija e minha boca estranha Meu carinho parece que arranha Teu abraço é tão solto, não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Vira no saco, seu velho Erick da Mídia, o baiano estourado Você já foi de azer Nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se escapou com o contato diferente E disse Ei tô, fala com ela agora Na minha frente Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Aí eu vou fazer o que? Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com o contato diferente E disse Ei tô, fala com ela agora Na minha frente Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Aí não teve o que fazer Essa é a seresta do HC Pra tomar cachaça, meu filho Puxa e adeus Cedo ou tarde Isso ia acontecer Erick da Pídia O Baiano do Estouca Eu minha ex de você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Foi erro Esse aqui é meu acerto Foi erro Agora eu acertei cheio Pela primeira vez Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Gravando tudo Gravando tudo Luizinho CDs Essa é a seresta do HC Estoura, meu filho Vai, vai, vai Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Foi erro Esse aqui é meu acerto Foi erro Agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pra tomar cachaça Eric da Mídia O Baiano Estoura Ele ia tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se salhando Não conheci o amor Só conheci a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade Teu jeito de sorrir Teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quer ver Eu por te se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz dos ars Que só tenha calor Duvide até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia no Heitor Mas confia em mim, amor Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se salhando Não conheci o amor Só conheci a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade Teu jeito de sorrir Teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quem fez Eu por te se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz dos ars Que só tenha calor Duvide até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia no Heitor Confia em mim, amor Confia em mim, amor Confia em mim, amor Essa é a Seressa do HC 3.0 Vai! Uma camisa esconde Um peito arranhado O arrependido Vai entrar no carro A aliança sai do bolso E vai pro dedo E o fio na barriga Agora é de medo É que na roupa Sempre fica cheiro e cabelo No caminho da volta No caminho da volta Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama Já começa na garagem Quando ela me recebe Eu tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Foi balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso É pra bater no paredão Uma camisa esconde Um peito arranhado O arrependido Vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso E vai pro dedo E o frio na barriga Agora é de medo É que na roupa Sempre fica cheiro e cabelo No caminho da volta Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Se arrumando a posição do banco E o meu drama Já começa na garagem Quando ela me recebe Eu, amor, tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia E toda preocupada Perguntando como foi meu dia O balde de água fria O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Já por um beijo Gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso Sempre fica, meu filho Vá, estou, estou Minha filha Minha filha Se você me der uma oportunidade Vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida Eu sou o Heitor Costa Apaixonando seu coração Ei, que da vida O baiano está me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu, puta que pariu E o pior que você nem de saça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Eu não vou aguentar Se chega e cê tá tomando Me fez elirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse canudinho Molhar Se acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Matar Se acende bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Foi mim Fluizinho na viola Rasgando tudo Coladão com HC Explora, menino Não vou chegar, já tô chegando Eu não vou aguentar Esse giro que cê tá tomando Me fez elirar Será que cê tá tomando Será que cê deixa Você deixa, meu amor Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Tô vontade de ser nesse canudinho Mata, se acende bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica um molhadinho Puxa e abre seu filho Tô vontade de ser nesse canudinho Mata, se acende bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica um molhadinho A essa língua passando em mim Música 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 Sabe aqueles dias que você acorda E a solidão bate na sua porta Aí o que você vê que o trem tá feio Música Música Eu vou ligar o paredão lá na praça Pode chover, pode fazer fumaça Hoje o couro vai comer Eu vou beber, 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 beber Música Pode vir sem ler Elas gostam de mim só porque sou de outra vibe Sexta-feira tarde tá rolando sacanagem Rasco e piscina pra galera à vontade Chegra de condomínio bem ao lado da cidade Aqui não tem caô, aqui só cobre de verdade Com a moleque da hora e as mina abençoada Começa de dia e vai rolar a night Esta de verdade não é pra menor de idade É pra fazer valer a pena Aumenta o volume Como é de costume Eu vou chegar e roubar a... Eu vou chegar e 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 eu O que é isso?